Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com Produz Vídeo Baixe grátis uma hora de motivação atualizado. Link na descrição desse vídeo. Para receber mais mensagens como essa, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Sorria. Sorria, mas não se esconda atrás do sorriso. Mostre aquilo que você é sem medo. Existem muitas pessoas que sonham. Viva, tente. Felicidade é o resultado dessa tentativa. Ame acima de tudo. Ame a tudo e a todos. Não faça dos defeitos uma distância, e sim uma aproximação. Aceite a vida, as pessoas. Faça delas a sua razão de viver. Entenda os que pensam diferente de você. Não os reprove. Olha a sua volta. Quantos amigos. Você já tornou alguém feliz? Ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo? Não corra. Para que tanta pressa? Corra apenas para dentro de você. Sonhe, mas não transforme esse sonho em fuga. Acredite. Espere. Sempre deve haver uma esperança. Sempre brilhará uma estrela. Chore. Lute. Faça aquilo que você gosta. Sinta o que há dentro de você. Ouça. Escute o que as pessoas têm a lhe dizer. É importante. Faça dos obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo. Mas não se esqueça daqueles que não conseguiram subir a escada da vida. Descubra aquilo de bom dentro de você. Procure acima de tudo ser feliz. Acima de tudo, sorria. Porque a vida passa num piscar de olhos. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Constantemente publicamos vídeos que agregam valor à vida das pessoas. Olá, tudo bem? Aqui é o Nando Pinheiro. E eu quero convidar você a participar do meu treinamento de desenvolvimento humano chamado M21. Estou falando do Metamorfose em 21 dias. São vídeos e conceitos que você não irá encontrar aqui em meu canal no YouTube. Em nenhum lugar. Você encontra em uma plataforma exclusiva. Onde você vai receber esse treinamento online. Você pode fazer esse treinamento no período de um ano. Obviamente que você tem 21 dias para completá-lo. Mas se você quiser rever os conceitos e os conteúdos. Você tem um ano de forma extensa e objetiva nessa plataforma incrível. Que é a plataforma Hotmart. Então não deixe para depois o que você pode fazer agora. Vou deixar aqui o link na descrição. Todas as informações sobre o programa que já mudou. E tem feito realmente uma verdadeira metamorfose na vida de milhares de pessoas. Estou falando do Metamorfose em 21 dias. Estou falando do Metamorfose em 21 dias. Estou falando do Metamorfose em 21 dias. Estou falando do Metamorfose em 21 dias.